Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre o capitalismo financeiro monopolista. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa linda ciência que é a geografia. E dentro da geografia temos a geoeconomia, que vai tratar das relações econômicas e sua transformação no espaço geográfico. Partindo dessa ideia, vamos entender o capitalismo financeiro monopolista. Mas capitalismo, o que é o capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico e social que tem como principal objetivo o lucro e a propriedade privada na obtenção e na acumulação do capital, que se manifesta na forma de riqueza, de bens e de propriedades e de matérias-primas, preciosas e várias outras coisas. Bom, dessa maneira, o capitalismo financeiro monopolista, ele se configura como a terceira fase do capitalismo, que vem logo após o capitalismo industrial e que também foi sucedido do capitalismo comercial. Dessa maneira, o capitalismo comercial, como o próprio nome diz, ele se baseava nas trocas comerciais e no fortalecimento dos estados e na sua apreensão da economia, em todo o seu controle rígido sobre o estado, com esse viés econômico. Logo em seguida, nós temos o capitalismo industrial, que se baseia justamente nessa relação de trocas baseadas, baseados justamente na transformação da matéria-prima em produto industrializado. E dessa maneira também, a burguesia passa a ter, de fato, controle sobre o mercado através do liberalismo econômico. Nessa lógica, nós chegamos então na terceira fase do capitalismo, com o capitalismo financeiro monopolista. E ele começa a acontecer quando? Quando ele ocorre através do processo do investimento do capital bancário sobre o capital industrial. Dessa maneira, nós temos a formação de uma nova forma de capital, que é o capital especulativo, diferente daquele capital que se cria através da produção, que é o capital produtivo. Dessa maneira, então, o surgimento de grandes empresas passam, então, a dividir-se em ações que acabam negociando-se em bolsas de valores de uma maneira de... como se fossem mercadorias. Então, o capital produtivo, aquilo que se ganha pela produção, ele já não fica mais tão evidente. Porque a partir de agora, a obtenção do lucro, a obtenção da riqueza, passa nas mãos da especulação. Então, quando você transforma as empresas em ações que passam a valer como mercadorias, elas têm valores que podem oscilar com aquela regra da lei da oferta e da procura. E assim, quando você compra parte de uma empresa, uma ação, essa empresa, na verdade, você está comprando não aquilo que ela produz, necessariamente, mas aquilo que se espera que ela esteja valendo futuramente. E além deste capital, nós temos também aquilo que as pessoas acreditam que ela esteja valendo. E isso nós chamamos de capital especulativo. Então, se uma empresa que você compra uma ação a R$10,00 hoje, você espera vender por muito mais do que R$10,00. Então, dependendo da procura que as pessoas vão ter pela compra daquele tipo de ação, daquela empresa, obviamente, vai elevar o seu preço e, consequentemente, você vai conseguir vender por um preço maior. Agora, quando ocorre justamente a compra de uma ação e ninguém mais está querendo comprar aquela ação, a tendência é que os preços tendem a baixar. Isso é a ideia da lei da oferta e da procura dentro das ações. Com isso, então, o capital especulativo acaba sendo muito valorizado, porque as pessoas vão atrás de empresas que têm uma promissão em ter o maior lucro futuro. Isso é um dos principais fatores, uma das principais ideias que se organiza a estruturação do capitalismo financeiro monopolista. Eu falei de capitalismo financeiro, exatamente, que relaciona-se através das bolsas de valores. Mas agora, o que ele quer dizer exatamente com monopolista? Bom, o monopolista tem relação com o monopólio. Monopólio é quando uma pessoa ou uma organização acaba controlando determinado setor da economia. E a ideia básica nessa terceira fase do capitalismo é, além de ter esse capital especulativo, também buscar o controle de um setor econômico. E isso se baseia justamente no quê? Na formação das transnacionais, também chamadas de multinacionais ou empresas globais, que buscam abranger o mercado mundial com o seu produto, a sua empresa, tentando controlar toda a economia global, fazendo com que ela seja a única ou quase que a única a fornecer determinado bem ou serviço. Nessa maneira, então, a economia não fica mais centrada nas práticas industriais, mas sim nas práticas especulativas e financeiras. Além do mais, há o surgimento dos cartéis, dos trustes e também dos conglomerados. Cartel seria algo como uma associação autônoma de diversas empresas que, independentes entre si, acabam criando um combinado de fixação de valores do qual impede a livre circulação da concorrência. Assim, o mercado consumidor não vai buscar o melhor preço, até porque todos fixam um determinado preço. E, obviamente, vai fixar um preço maior do que seria praticado se houvesse a livre concorrência, justamente para que as pessoas não tenham essa busca e vão correr atrás de um ou de outro pelo seu preço. Esse tipo de atitude, de atividade, o cartel, no Brasil ele é proibido. Mas, no sistema internacional, nós percebemos diversos cartéis, como é o caso da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, seria, basicamente, um sistema de cartel, onde eles fixam preços e determinam, justamente, quanto eles vão praticar, quanto que eles vão cobrar por determinado recurso natural, que, nesse caso, é o petróleo. E várias outras organizações também criam esse sistema de cartel. Relembrando, dentro das leis do comércio brasileiro, o cartel é proibido, mas, numa relação internacional, isso é muito comum. Além do cartel, nós temos o truste. O truste é quando uma determinada empresa, ela começa a controlar diversos pontos de um setor produtivo. Então, vamos dizer que uma empresa farmacêutica, uma farmácia, ela não fica, simplesmente, na parte da venda do medicamento, mas ela compra o transporte do medicamento, ela compra o laboratório e toda uma linha de produção acaba ficando sob o domínio daquela determinada empresa. Isso a gente chama de truste. E agora nós temos os conglomerados. É que quando se criam empresas para controlar as ações de diversas outras empresas, que fica numa ótica direta. Então, uma empresa chamada também de holding, acaba organizando e controlando ações da empresa A, da empresa B, da empresa C, que podem ser, inclusive, do mesmo ramo econômico. E tudo isso acaba sendo as formas de tentar monopolizar a economia e o setor nas mãos de poucas pessoas, ou simplesmente de uma só. Aí nós temos essa formação que dá essa estrutura ao capitalismo financeiro e monopolista. A busca pela prática do capital especulativo e também pela formação, justamente, desse monopólio, desses oligopólios também. Beleza? Bom, basicamente é isso. Eu tenho para vocês aqui, então, essa lousa que eu vou sair de cena. Vocês vão dar o print, vão tirar aquela foto maneira e vão andar bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido a sala até aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho